O Ministério Solidário da Rede Social na Inclusão, terça-se-mana, publicou na data de pagamento do subsídio do dólar atuída para cada família e município de Sira. Data de pagamento do município de Sanores, em Rua, Rua e a Laurencia, Fulanzúnio, mas também inclui a região do OECC. Vice-Primer e Ministra Armanda Berta-Hatteten apoio humanitario se beneficia, bom merma cain hemotug besi quer eung atus dolu, lá inclui região administrativa especial iúsi em Beno. Apoyo dia, em Rua, 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 Rua 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 Rua, Rua 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 Rua, Rua 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 Rua, Rua 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 Rua. O pagamento é incluído a resolução, especialmente a resolução e também o Ministério de Finanças vai ser realizado o processamento e o alojamento do orçamento. O objetivo também é o apoio imunitar e garantir e sustentar as famílias no apoio e a despesa extra e a sustentação da Covid-19. Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira Carvalho, até tem dados final beneficiário na Beato Reto em subsídio baseia para dados never existos e autoridade local Cira Liguz e Fisa Família, onde submete o Ministério Social. A Crédito Lei nº 15 para 2020, beneficiários dos subsídios ou apoio imunitario, mas com a família Cira Liguz e Fisa Família, até o 30 de março de 2020. Liguz e Fisa Família, que é registrado no livro de subos. Entretanto, o governo prolonga a partir do 1 de abril até o 8 de maio para a Beato Reto em subsídio e até um registro adicional e a suco Cira. Portanto, baseia para dados Cira Liguz, mas cá, o Ministério da Administração Estatal, há registro por volta de mais de 330 mil, 444, como se diz, chefes de famílias. E depois, hoje mais, o Ministério Solidário Social, há filtração, e dados Cira Liguz, agora, por ano, vai menos suicídio, devemos com o Ministério da Administração Estatal, há. No Nemos, o governador Banco Nacional, até tem, Ben Seteli, se hala o pagamento, o Rússi Carasúco e o posto administrativo Cira, a Rússi II, simultaneamente, e o município Sanores em Rua Rodoração, em Lorantolo. Prevê a ato selo de pagamento para apoio para famílias agregadas, o Ministério da Finanças foi transferido a Ben Seteli dia 1 de junho, a Muto, que é 59,6 milhões. A Muto, que é 59,6 milhões. Exclui a Raióa, se hala o ICUS, e agora, 59,6 milhões. A Muto, que é a conta bancária, cada suco, se hala a Ben Seteli. Agora, a Ben Seteli, o papel, a responsabilidade, se hala o pagamento, também, se hala o pagamento para cada beneficiário. Também, o pagamento, se hala o de todos os postos administrativos, se hala o equipamento para cada suco. Depois, se hala o suco, se hala o equipamento para cada suco, se hala o pagamento para os beneficiários, se hala o suco na aldeia. Dois dados, o beneficiário da Ben Seteli, o subsídio e a Laurencia Fulangné, o município de Sanlú Resinrua, basic Rihung Atostolo, o montante do orçamento basic Tocon Neng Nulu. Na duração do pagamento, se hala o tiro o horário do pagamento e a cada município, a duração de Laurence Sanlú Resinrat. Felicitas, vós, batalizarmento, Jemen. Vós, batalizarmento, Jemen.